Música Ouça o som do martelo batendo nos cravos Ouça o som de blasfêmia de homens irados Ouça o som de Jesus ofegante e aflito Ouça até gargalhadas de algozes cruéis Zumbaria de homens infiéis Ouça o som de mar e a seus pés ouçando Ouça o som de trovões e clarões protestando Ouça o som de tremores de terra Ouça o som de angústia, de dor, de gemidos Ouça o som de esperança aos homens perdidos Vejo o Pai com seu coração dilacerado Por estar de Jesus separado Que mistério Mas da morte brotou nova vida Da tragédia e rompe alegria Salvação chegou ao pecador Vejo então Que o universo inteiro contemplar O seu Deus Destituído de glória e beleza Vejo até a agonia dos espectadores Ao olhar esta cena tão forte e brutal O ataque das forças do mal Vejo ali os discípulos em desespero Pois Jesus O seu mestre, o pão verdadeiro Morto foi E seu sangue escorre daquele madeiro Guarda-nos Ouve a voz Que te chama da cruz do Calvário É Jesus Que pagou o preço tão necessário Ele diz Filho, eu me entreguei por inteiro E sofri por amor verdadeiro Infinito Eu morri pra poder te dar vida Vida plena Vida plena que nunca termina Ao alcance de quem Aceita O seu mestre Cartaz Volvo Cartaz Especial